Olá, aqui é a Fabiana Molina e você está no canal Naturarte. Vem comigo que eu vou transformar um cenário de suculentas para essa fofurinha aqui. Eu vou usar essa gamela, ela está assim toda rústica, mas é o charme dela mesmo. Eu já preparei a base com a drenagem ou substrato. Então, eu vou usar suculentas de porte pequeno, como essas assim. Pode ser mudinhas ou até essas que são pequenininhas mesmo, que você pode cortar até uns galinhos dessas pendentes, como a rabo de burro. Então, aqui eu vou deixar ela centralizada assim. Então, vamos pensar no cenário com todo suculento em volta dela, como se ela estivesse aqui, né, observando a natureza e contemplando a beleza das suculentas. Vai ser o mini jardim de suculentas com o cenário. Eu vou usar também essas pendentes para dar a finalização ali na frente do nosso mini jardim. Vamos lá, então. Você pode escolher suculentinhas como essas que são em formatinho de rosetas ou a Ripsales também. Tem também a Sempre Vivo, que são suculentas que vão super bem nesse tipo de arranjo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vou começar com a Ripsales aqui do ladinho dela. Vamos imaginar que ela está contemplando a beleza de um jardim de suculentas. Se você não tiver uma bailarina assim, você pode utilizar outra miniatura que você encontra facilmente em lojas para mini jardins ou em garden centers também. Até em lojas online você consegue encontrar. Vamos deixar ela bem feliz aqui com as rosetinhas ao lado dela. Olha só que bonita essas letízias. As que tem em pézinho até mais fácil de você colocar em vãozinhos assim, ó. O importante é que a raiz fique no substrato e depois você cobre lá, para que a raiz não fique exposta, né? Porque assim a suculenta pode morrer. As mais altinhas você vai pondo assim do lado. Essa aqui, quando ela for crescendo, ela vai pender também. Então, pode deixá-la já aqui na posição. Já acertei. Eu vou deixar ela, vou tirar. Para acertar aqui, eu vou colocar areia. Então, se ficar a terra fofa, areia vai acabar sumindo lá para dentro do substrato. Olha só essa, que bonita que está a cor. Vendo como ela está deitadinha assim, você acompanha o movimento dela, ó. E vai acertando o desenho. Por essa bonitona aqui. E vai acertando o desenho. Essa aqui não é uma suculenta. Ela é macripantos. Ela tem necessidades parecidas com as suculentas. Então, elas podem compor mini jardins juntamente com suculentas e cartas. Eu vou colocar agora uma porção de areia aqui para dar sustentação para a bailarina. Onde ela vai ficar. Vamos ver se deu. Perfeito. Agora vou pegar os raminhos nessa suculenta. Você vai deixar esse arranjo em um local com bastante luminosidade natural. Se você quiser enfeitar a sua sala, ou então a sua cozinha. Pode colocar no parapeito da janela, que também fica bem bonito. Numa varanda. Sempre onde haja incidência de luz natural. Se não tiver sol direto nelas, pelo menos a luz difusa. Luz indireta do sol. Porque suculentas precisam de no mínimo 4 horinhas de sol por dia. Para que elas se desenvolvam e não estiolem. Você sabe o que é estiolamento? Eu vou deixar um vídeo no card para você assistir depois, saber como evitar e como corrigir também eventual estiolamento que aconteça com a sua plantinha, com a suculenta. Olha só que graça que ficou. E o rústico da gamela deu todo um charme especial aqui para esse mini jardim. Depois vou dar uma limpadinha. Com um pincelzinho, você tira o excesso de terra. E você tem um lindo mini jardim para enfeitar a sua casa ou até mesmo dar de presente. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse mini jardim de suculentas. Eu vou gostar de saber. Eu respondo todo mundo. E se você realmente gostou, não se esquece, curte o vídeo. Parece que não é nada, mas para nós aqui do canal faz uma super diferença. Porque aí o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas que também gostam de conteúdos assim. Não esquece então de curtir e compartilha com quem vai amar essa ideia de mini jardim. Eu vou deixar outro vídeo aqui também que eu fiz um mini jardim que parece o cenário de uma ilha, de uma praia. Você vai amar. Assiste lá depois. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.